Dentro da abordagem sistêmica, não na constelação exatamente em si, mas na abordagem sistêmica, quando começa assim, o que é o saudável? Que era um outro problema. E aí quando vê as leis sistêmicas, e aí você compreender que se seguir as leis sistêmicas, a relação afetiva, a família, trabalho, a sua relação com a vida, relação com dinheiro, as coisas entram em ordem. E aí você entende o que é o saudável. Antes, era assim, o que é o saudável? Ah, o doentio eu sabia, tudo isso aqui é doentio, mas sei, mas o que é o saudável? Oh, coisa difícil, não, é assim, o que é função mãe, função pai, o que é uma família saudável? O que é ter filhos, para quê? Que direcionamento precisa existir? Isso aqui era um festival de conversa furada, e era interessante, porque eu como profissional, eu também não tinha esses referenciais. Aí comecei a perceber que faltavam muito esses referenciais. Eu como cliente, a mesma coisa. Quantas vezes eu levei um monte de queixas minhas, e eu sabia que o profissional também não estava entendendo direito nem o que era, o que era saudável e o que fazer para me ajudar.